Aprenda a criar animações de personagens com Unity e Mixamu. Link do curso na descrição. A aula passada, então, a gente criou aqui um script para controlar o sinal do pedestre aqui, tá? A gente teve esses dois scripts. E agora a gente vai criar um para controlar o nosso sinal de fato. Então, seguinte, o que a gente vai fazer aqui, né? Sinal do pedestre aqui, esse outro. Eu vou jogar esse script para cá também, para a gente finalizar, tá bem? Então, vermelho e verde aqui, tá bem? Então, os dois semáforos já estão com scripts e já estão configurados. Então, preste atenção agora que os dois vão estar com o vermelho ali ativo e o verde desativado, tá bem? Eu vou criar aqui, então, um outro script chamado de semáforo. Semáforo. Vou colocar dentro da minha pasta script. Ok. Um duplo clique. Esperar ele carregar. E aqui eu preciso de três métodos, tá? Então, aqui eu preciso... Inclusive, eu vou copiar esse script aqui que a gente usou antes, tá? E vamos colar aqui dentro. Então, aqui a gente tem o sinal verde, o sinal vermelho. E vamos criar um aqui chamado de sinal amarelo ou sinal laranja. Vou colocar laranja aqui, tá? Então, na hora de abrir o sinal, o que ele vai fazer? O sinal verde ele vai ativar e vai desativar o sinal vermelho e laranja. Tá bem? Na hora dele ativar o sinal... Fechar o sinal, o que ele vai fazer? Ele vai desativar o sinal verde, o laranja, e vai ativar o sinal vermelho. E na hora dele alertar o sinal... Vamos chamar assim, né? Alerta sinal. Alertar o sinal. O verde a gente desativa, tá? O laranja a gente ativa. O vermelho a gente desativa. Então, vamos editar aqui. Format document. Então, basicamente é isso. O que a gente vai fazer agora? Eu vou vir aqui nesse sinal, tá bem? Nesse sinal de pedestre. Opa! Perdão. Esse aqui é o sinal de carro, tá? De fluxo. Vou jogar esse script pra cá. E vamos configurar aqui esses três objetos. Então, note que são três objetos, tá? E cada um deles tem um emission aqui com o mapa e o emission ativo. O padrão eu deixei todos ali ativados. Mas depois em runtime ele desativa conforme a necessidade. Então, o amarelo ou laranja a gente coloca pra cá. O verde a gente coloca aqui. E o vermelho a gente coloca aqui. Vamos dar um play. Então, ali ele deixou o vermelho ativo, né? Uma outra coisa que a gente vai fazer aqui. Eu acho um diferencial. Eu acho isso bem legal. É a gente colocar um ponto de luz, tá? Então, não é só a gente alterar aqui a cor e tá tudo certo. Na verdade, é. Mas eu acho legal colocar um ponto de luz que ele acaba refletindo no chão e tudo mais. Então, aqui semáforo. A gente vai vir em liked. Point liked. Colocamos um point aqui. Vamos colocar mais ou menos aqui próximo ao chão, tá bem? Eu vou colocar aqui na cor verde, tá bem? A gente vai ter o vermelho. E vamos ter o laranja, tá bem? Então, vamos ter essas três cores aqui, ó. Essas três variações. A gente vai fazer isso via script, tá bem? Então, deixa eu colocar isso aqui mais aqui. Certo? Então, aqui eu vou criar um public. Liked. A gente vai usar a classe liked. Eu vou chamar de luz. Então, luz. Então, aqui na hora de abrir o sinal, o que eu faço? Luz.color. Recebe color.green. Aqui no fechar, color.red. E aqui no alertar sinal, a gente não tem o laranja, tá? Então, color.orange, não temos. O que a gente vai ter que fazer? Então, a gente vai precisar usar a classe color32 e passar um RGB, tá? Então, aqui, new color32. 2, 2, 3, 3, 3, 1, 5, 8, 7, 8. É uma cor laranja, tá bem? Voltando aqui ao Unity. Ao semáforo, tá? Aqui agora ele pede um point light. Eu vou dar o nome de luz. E a gente coloca essa luz. Opa! A gente coloca essa luz aqui. Tá bem? Vamos testar aqui. Ok, ficou laranja. Agora vamos testar com o abrir sinal. Tem que ficar verde. Ficou verde, tá? Note também que, além de alterar a cor, tá alterando o estado aqui em cima. E agora a gente vai colocar aqui o fechar sinal. Vamos dar um play. Então, ele fechou o sinal. Só por garantia, eu vou deixar isso daqui branco. Vamos testar. Ok. Então, tá aí funcionando o sinal, né? Tá na nossa IA, nossa programação. Já está funcionando o nosso sinaleiro aqui, né? Então, o que a gente tem que fazer agora? Além de a gente vir aqui e alterar esses valores, né? Do nosso sinal. Esse semáforo aqui, ele é responsável pelos outros dois. Lembra da primeira aula de introdução? Então, ele tem que acessar o script de cada um deles. Falar, ó, abre e fecha. Tá bem? Então, é o seguinte. Aqui em cima, no semáforo, eu vou criar um public. Eu vou criar um vetor, tá? Do tipo semáforo pedestre. Semáforo pedestre. Vou chamar de semáforo pedestre mesmo. Ele vai receber uma nova instância de semáforo pedestre de duas posições. Porque aqui eu sei que vai ter apenas dois, ok? O que eu faço, ó? Semáforo pedestre. Na hora de abrir o sinal, eu vou... Deixa eu ver... A gente pode até criar um método aqui embaixo pra fazer isso. Vamos fazer isso, ó. Aqui embaixo, eu vou criar um método tipo private alterar sinal pedestre. Tá bem? Aqui eu passo um... Vai ser void, tá? Aqui eu passo um booleano. É... Chamado de abrir. Tá? E aqui eu checo. A gente vai abrir ou vai fechar, tá? Então, se... For pra abrir. O que eu faço? Semáforo pedestre na posição 0. Ponto. Abrir sinal. Tá bem? E o outro também. A gente tem dois ali, né? Então, o 1 e o 2. Essas duas posições. Tá bem? Ctrl C. Ctrl V aqui. E aqui embaixo, a gente chama o outro método. Que é fechar sinal. Então, deixa eu dar um build aqui no nosso script. Melhor. Formatar ele. Ctrl S. A gente volta pra Unity. Espera ele processar. Tá bem? Então, abriu aqui. E eu arrasto esses dois sinais pra cá. Tá bem? Detalhe. Que esses dois sinais aqui, ó. Eles estão com o meu script. Ok? Ambos já estão ali com a animação... Perdão. Com... Setada no início pra ele fechar, né? Então, vamos comentar isso daqui. Quem vai passar agora o start não é mais ele. E sim, o semáforo. E vamos rodar aí, ó. Então, aqui ele abriu. E aqui ele não abriu. Ou melhor. Ali ele fechou. E aqui ele não fechou. Vamos entender o porquê. Resposta... A resposta é simples, né? A gente não chamou ele aqui. Se não chamar ele não funciona, né? Então, aqui no abrir... A gente vai passar... True. Enquanto no fechar... A gente passa... False. E a gente testa isso agora. Então, ele tá fazendo a build ali. Vamos dar um play. Ah, então agora ele fechou. Olha lá. Vamos confirmar ali. Fechou. Vamos trocar agora aqui no semáforo. Desde fechar, vamos colocar o abrir. Pra gente testar. Então, sempre teste tudo, tá, pessoal? Sempre. Vamos dar um play agora. Então, ali ele abriu. Tá verde. Deixa eu ver aqui embaixo. Na verdade, é o contrário, né? Na hora que ele abre aqui, ele fecha esse. Então, se ele abriu aqui, ele fecha. E se ele fechou aqui, ele abre. Claro que isso vai variar, né? Às vezes ele fechou esse daqui, tá? Mas ainda abriu, por exemplo, abriu pro outro. Então, esse aqui continua fechado. Então, isso daí vai dar IA do sistema de cada um de vocês, tá bem? Então, ali ele abriu esse e fechou pro pedestre. Tá fechado. Tá bem? Vamos imaginar aqui que o nosso sistema seja de vias únicas. Tá bem? Ou melhor, não faz sentido vias únicas com aquele sinal ali, né? Mas, enfim. Tá aí. Ele abriu aqui. E fechou nos dois sentidos pro pedestre.